Bom, gente, só aqui para gravar um vídeo sobre Pig. Então, vamos jogar. Deixa eu escolher aqui o nível. Botaram três pessoas no nível. Vai começar. Começou. Eu vou ver quem vai ser a Pig. Ah, não tem problema não. Ah. É o do circo. Vamos lá. Pronto, eu só fiz a bola. Eu comprei essa Pig, deu um trabalho do que só. Não sei porquê. Mas vamos lá, né? Começar. Isso, é que demora, hein? Eu quero começar logo. Eu quero acabar com a pessoa. Tudo, não ganhar dinheiro. Vai logo, que demora. Puxa, esse treino não acaba, não, hein? Quer dizer, não começou. Ah, é só eu falar que começa. Vamos lá. Vamos ver o que temos. Olha. Toma. Toma, rapaz. Quem morreu já era. Quem morreu é o otário. Não vai, não. Não vai, mesmo. Puxa, por que não dá? Ah, não acertou. Vou atirar em tu. Atirar em tu. Toma. 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 Puxa, por que não peguei o menino? Toma. 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 Tchau, tchau. Poxa, não. Não, não. Não, não me deixa sozinha. Poxa, eu consegui pegar o menino. Vamos lá, colocar o código. Não, vocês vão fugir. Só vou ter o código. Só vou ter o código. Não, não, não. Eu fui todo mundo. Não, daddy. Poxa. Poxa. Poxa, não perdiu ninguém. Baita que eu brasa, bala. Vou deixar o mesmo. Vou deixar. Ninguém. Deixa eu pegar o código. Deixa eu fugir. Ninguém. Coração? Brica. Comprar tudo isso, numa mesa, mais de mim. Coração? é só faltar o olho e só por isso é impossível o céu de um fugir, só machinha, manchinha né, não vai conseguir subir aqui não, aqui tá cheio de amartes isso é isso, não é impossível eu vou fugir, ninguém vai conseguir eu não vou pegar o sinal, pode vir isso, não tô sem reto, cadê a menina aí, quem me ouve é, por isso tem que, é, 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 o que vai ser Se eu chegar na minha porta Eu não sei ter nem isso Vamos lá, né? Vamos lá. Olha, eu não sei como você tá aí. Corre, puxa. Corre, socorre. Cadê ele? Cadê ele? Com a batata frita. Cadê o menino? Ah, socorro. Ele tá ali, corre. Isso, tô com o cartão. Isso, tô com o cartão. Isso, tô com o cartão. Isso, isso, isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Uh, uh. Não acertou. Não. Poxa, pegou tudo. Poxa. Meu Deus. Meu Deus. Agora todo mundo, poxa. Deixa eu saber como ninguém. Todo mundo. Meu Deus, o menino é coisa. Não sei o quê. Giai. Poxa. 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 E aí E aí Se inscreve no canal, se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí E aí Aachen E aí E aí E aí E aí E aí A arte E aí Tem Roteiro, ganhar dinheiro e matar todo mundo Eita Ai, meu pai, buguei Poxa, quero sair daqui Poxa, buguei Eu sou seu amigo Vamos lá, né? Pegaram essas pessoas Oxi, meu Deus Quero que eu mais, né? Quero que eu mais, né? Toma, coitada de Tupi que caiu Boa Toma Não, de novo Mas é obrigado pela sua ajuda Mas cadê o menino? Puxa Olha o que temos Menino Puxa Não vai ter uma surpresa Eita, bom aí Toma, rapaz E quem que tá escondido? Olha, deve ter Nem aqui Quem me ajuda? Isso, obrigado Oxe, tem aqui Toma Boa Boa pig Pegue meu ovo Isso E aí, tem mais alguém? Tem Tem Ah, tá Vamos lá Puxa Puxa Menino Pega o menino E aí, vai pegar o menino ou não? Boa Boa Isso Por que você vai pegar ele? Não soube, porque tem um muro de eca aí Boa 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 Vamos lá. Vamos lá. Tá errado. Não posso mais falar contigo, rapaz. Mas eu tava gravando um vídeo. Que palhaçada. Vamos lá. 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 Obrigado.